Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E hoje nós vamos falar sobre a classificação dos triângulos. Você tem dúvida e quer aprender mais sobre esse conteúdo? Então vem comigo! Mas você deve estar se perguntando, Giz, triângulo não é tudo que tem três lados? Não é chamado de triângulo. Por que então que eu tenho que trazer a classificação desses triângulos? Calma aí, gente! Porque é assim, os triângulos são classificados de duas formas. Primeiro, eles são classificados de acordo com o tamanho de cada lado dos seus lados. E eles são classificados de acordo com os seus ângulos, certo? Então ele vai receber duas classificações. E aí vai ter nomes pra você decorar aí. Ou tentar memorizar, né, Giz? Não é pra falar decorar. Ah, memorizar. Certo, gente? Então antes de eu explicar esse conteúdo pra vocês, eu quero pedir aquelas duas coisas também. Assim como o triângulo, ele tem duas classificações, certo? O que é o que eu vou pedir? Se inscreve no canal da Giz. Olha que fácil, não precisa memorizar isso. É só clicar na estrelinha que tá no cantinho aqui. E deixa o seu joinha, ok? Então vamos lá. Quando eu falo então da classificação dos triângulos, eu me refiro então, os triângulos que são classificados em relação à medida dos seus lados. Tá bom? Então olha o primeiro triângulo que eu trouxe. Chamado de triângulo equilátero. Equilátero é o quê? É aquele triângulo que tem os três lados iguais. Certo? Ó, pode ver que o triângulo que eu trouxe aqui pode medir. O que eu trouxe aqui, tá? Ele tem os três lados medindo 21 centímetros. Então quer dizer que eu posso, se tá nessa posição, eu posso vir aqui, ó, e fazer o quê? E virar ele assim, ó. E vai dar a mesma coisa, ó. Certo? Porque ele tem os três lados iguais. Então ele é chamado de triângulo equilátero. Ok? Agora, o segundo caso que eu trouxe, que um triângulo pode ser classificado de acordo com o tamanho dos seus lados. Ele recebe o nome de triângulo isóceles. Tá? Por que isóceles? Porque um triângulo isóceles tem dois lados iguais. Dois lados iguais. Então basta que ele tenha dois lados iguais, ele é chamado de isóceles. Tá bom? Então quer dizer que um triângulo que tá querendo escapar aqui, ó, um triângulo equilátero, ele é isóceles, ele tem dois lados iguais, ó. Não é? Não é essa classificação de um triângulo isóceles? Tem dois lados iguais? Então analisa bem. Se tem dois lados iguais, é chamado de isóceles. Bom, então nesse caso, um triângulo equilátero, que tem dois lados iguais, que quer escapar daqui, ele é chamado também de isóceles. Isso mesmo, gente! Porque ele tem dois, ó, repetindo, dois lados iguais. Tá bom? E aqui por último, eu trouxe o triângulo chamado de escaleno. Escaleno, que é um triângulo que tem os três lados diferentes. Ó, até trouxe as medidas aqui. Medidas reais, tá bom, gente? Esse lado medindo 20 centímetros, esse lado 26 e esse lado 30 centímetros. Vejam que as três medidas são diferentes. Por isso ele recebe o nome de triângulo escaleno. E aqui dos isóceles eu não falei, né? Mas veja, aqui esse lado e esse lado medem 24 centímetros e esse lado mede 21. Então nós temos um lado diferente, tá bom? Ó, você pode perceber, se eu for virar esse triângulo aqui, ó, olha aqui, ó, se eu for virar, ó, não vai dar a mesma coisa que aconteceu aqui no equilátero, tá bom? Porque daí vai mudar, o lado maior ficou aqui agora, né? E aí o lado maior, o lado menor ficou aqui, ó, que é o 21 e ele veio pra cá. E aqui não é 21, é 24, que tem que ser um dos lados maiores. Então toma cuidado com isso. Ó, mas gente, e aí? Tem uma maneira, ó, vou voltar ele certinho aqui, ó. Tem uma maneira de memorizar? Então sempre assim, quando eu estudava, eu sempre procurava fazer uma analogia. Analogia é uma comparação que eu lembrava de alguma coisa pra memorizar o nome dos triângulos. Então, ó, pensa assim comigo. O triângulo equilátero, que é aquele que tem três lados iguais, pensa que ele está em equilíbrio. Todos os lados iguais, tudo tranquilo. Tá em equilíbrio, tá bom? Lembra da palavrinha equi, tá? Pra você lembrar, equilátero. Látero de lados e equi de iguais. Então todos os lados iguais. Isósceles. Quando eu estudava, eu pensava assim, isósceles? O que que o isósceles representava? Ah, tem um lado isolado. Como assim o lado isolado, ó? Tem um lado isolado, ó. Um lado que é diferente dos demais. E aí, como esse lado era diferentão dos demais, eu falava que ele era um lado isolado. Aí eu lembrava. Isolado eu lembrava no isósceles. Eu lembrava os comecinhos das palavras. É isso aí que eu fazia de verdade, gente. Não tô mentindo, não? E o escaleno? O que que eu fazia do escaleno? O escaleno, ó, eu pensava assim, ó. Escapava. Ele escapava dos demais aqui. Por que que ele escapava? Porque era todas as medidas diferentes. Então ele não se encaixava em nenhum aqui dos dois. Então ele era um triângulo que escapava de todas as definições. E era o triângulo escaleno. Ok, gente? Gente, espero que essa analogia que eu fazia quando eu estudava ajude você aí também a memorizar como que é o nome dos triângulos quando eu me refiro aos seus lados, ok? Agora nós vamos ver, então, como que os triângulos se classificam quando eu olho para os seus ângulos. Vamos lá? Gente, a outra classificação, então, dos triângulos é quando eu olho para os seus ângulos, ó. Quando eu olho para os seus ângulos, tá bom? Daí não esquece lá dos lados. Agora eu estou olhando para os ângulos. Esse é o nosso foco. Então veja bem, o triângulo ele vai ser chamado de triângulo acutângulo, olha os nomes que bonitos que são. Acutângulo, quando? Quando ele tem os três ângulos menores que 90 graus, tá? Então você deve lembrar lá da aula na qual a Giz explicou a classificação dos ângulos. Aí eu deixo a indicação aqui, você volta lá para revisar, né, como que era classificado os ângulos. E aí você consegue identificar aqui. Então o triângulo é chamado de acutângulo quando ele tem os três, os três, tá bom? Ângulos que são menores que 90 graus. Então aqui até trouxe um triângulo, né, real e oficial, essas medidas, tá bom, gente? Cujo esse ângulo é 50 graus, esse é 70 e esse é 60, certo? Então esses três ângulos são menores que 90, logo o meu triângulo é chamado de triângulo acutângulo. Ok? Vem lá do ângulo agudo, ó, vou contar para você. Ângulo agudo, tá bom? Olha o segundo exemplo. O triângulo vai ser chamado de triângulo retângulo, tá? Não é o retângulo lá quando eu falo daquele quadrilátero que tem os quatro lados. Nossa, quadriláteros com quatro lados. Boa essa que eu falei, hein, gente? Não é para você prestar atenção, né? Vai que você está aí desatento, não é? Bom, então o triângulo vai ser chamado de triângulo retângulo, ok? Quando ele tiver um ângulo de 90 graus, ó. Tem um ângulo reto, porque quando eu falo lá da classificação dos ângulos, quando eu tenho um ângulo exatamente de 90 graus, ele é chamado de reto. Então, se você observar em algum exercício que tem um triângulo que tem um ângulo reto, tá? Um ângulo reto, porque não tem como ter dois, né? Ele é chamado de triângulo retângulo, certo, gente? Vem lá do nome de ângulo reto de 90 graus, certo? E sempre o desenho que vai especificar que é um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, é esse quadradinho com essa bolinha aqui no meio, tá bom? Então, viu um exercício assim, já sabe que é um ângulo de 90 graus, tá? E o outro caso que nós temos de triângulo, quando eu olho para os seus ângulos, é o triângulo obtusângulo. Olha o tamanho do nome. Obitusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. E olha o que eu trouxe aqui pra você. Um ângulo que mede 100, um que mede 35 e outro que mede 45 graus, certo? Então, esse triângulo aqui, ele é considerado um triângulo obtusângulo, porque ele tem esse ângulo aqui maior que 90 graus. Só isso. Basta que tenha um ângulo maior que 90. Mas é possível ter dois ângulos de 90 graus num triângulo? Não, gente. Porque se você parar pra observar, olha aqui. Soma aí, ó. Vai, soma mentalmente. Tá fácil. 100 com 35 dá 135. Com 45 dá 180, tá? Volta aqui comigo, ó. 45 com 45, 90. Com 90 daqui, 180. Olha o outro aqui. 70 com 50, 120. Com 60, 180. Ó, então você já vai levar mais uma conclusão pra casa. Qual é a conclusão? Que todo triângulo resulta na soma dos ângulos igual a 180 graus. Não pode passar de 180. Por isso que um triângulo não pode ter dois ângulos de 90. Não tem como fechar o triângulo. Daí não será um triângulo, tá? Então sempre a soma limite é 180 graus. A soma dos três ângulos, tá bom, gente? Então o triângulo obtusângulo, ele vai ter um ângulo maior que 90. E ele recebe esse nome de obtusângulo devido ao ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso mesmo? É aquele ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Por isso que eu falei pra você voltar e assistir a aula da classificação dos ângulos. Certo? Então veja bem, ó, recorda bem aí. Quando eu falo então da classificação dos triângulos, ele tem duas classificações. Quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos, tá bom? Então tem as duas classificações. Então presta bem atenção no que a Giz explicou aqui. Se caso ficou com dúvida, volta. Analisa bem que você vai classificar os triângulos dependendo do que tá anunciado. Se o anunciado estiver falando, qual é o nome do triângulo de acordo com os seus lados? Então tem lá, ele pode ser equilátero, exósceles e escaleno. Se o anunciado falar, classifica os triângulos de acordo com a medida dos seus ângulos, ele vai ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Certo, gente? Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado da aula da Giz. Ok? E se você gostou, qual é o pedido que eu vou fazer? Se inscreve no canal, clica na estrelinha que tá aqui no cantinho pra você se inscrever no canal e receber as notificações das próximas aulas que eu publicar. Ok? E deixe seu joinha. E não esquecendo de avisar vocês. Vocês que conhecem o site da Giz, é isso mesmo. Agora eu tenho um site. Olha como estou chique. E nesse site, nós temos, além dos vídeos que ensinam os conteúdos, eu tenho as respectivas listas. Giz, certo? E você pode, então, entrar lá no site, tá? Digita aí, www.giz.giz.com.br Igual vai estar aqui, né, da descrição pra você. Aí você procura que lista que você quer, que conteúdo que você tá querendo. Entra nessa lista, resolve a lista e você ainda consegue verificar se você acertou o exercício. Porque a Giz colocou o gabarito. Isso mesmo, olha que tranquilo. Pra você poder estudar. Mas, ó, uma coisa. Não vale ir lá e copiar o gabarito. Porque daí como é que você vai saber se você tá entendendo o conteúdo ou não? Não, é mesmo, gente? Então não deixe de entrar lá no site da Giz e acessar as listas que eu deixei lá pra você. Mas se você não encontrou a lista que você estava procurando, não fique bravo, que eu já estou providenciando todas as listas. E vai ter tudinho pra você. Combinado? Então espero que você tenha gostado. E até a próxima aula. Tchau!